A CIDADE NO BRASIL Parece toque de celular, eu não uso Kids will be skeleton A criança seria um esqueleto That's Postman Eu disse só o corrente do comecinho Arquilosal, minhas escolhas, concluenções, conquistas Bem-vindo ao The Walking Dead Obrigado! A CIDADE NO BRASIL 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 Caraca! Apareceu lá, eu joguei ela Eu joguei com 300, velho No vídeo Lá em ponto, eu tenho a câmera Com a quantidade de dúvida A CIDADE NO BRASIL 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 Ok É pra procurar, mano Eu zerei tudo agora, tá tudo lá 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 Não Eu sei como ser um pai, você sabe Ela não estaria exposta ao que ela tem sido com você Será que salvou o do Cassian's Day? Eu comecei de novo no tiozinho Entre aspas, eu coloquei o repetindo Do Russell Só pra poder fazer conquistas Você tem que me atacar, honey Please... não 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 Seja Vincente OuMIDE OuMIDE Não Já se é uma garota Então nós chamamos Krista. Mas eu sou Krista. Eu não quero chamar ela Krista. É só confuso. Então chamamos Janavie. Eu não me importo. Como você não pode importar? Você não está tomando isso seriously. Eu tomo tudo isso seriously. Especialmente o Lomit's futuro. Continua falando e você estará dormindo no fogo amanhã. Lembra aquela época em Barstow? Vegas weekend. Por que não você, uh, get cleaned up in the girls' room, Clem? Eu espero que a caixa funciona lá. Eu não vou contar isso. Só se cuidar e se cuidar de suas coisas. Nós estará no próximo. Ok. Olá? Eu não posso ver como eu moro assim. O que é isso? Outro desses mulheres. Outro deles? Eu não posso ver como eu moro assim. Outro deles. Eu acho que isso é seguro de se cuidar de sua vida. Ah... É melhor. Não, 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 pega a arma e não... Ai, meu Deus do céu. Por favor, tenha água. Figures. Tá, tipo, por cor, assim, né? Visto escrito A. Pra poder apertar, tá tipo a mãozinha verde. Significa apertear pra lá. Pesadinha. Olhar todos. Olhar só no meio, não. Não, 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 não. Não, quero olhar o do lado ali, ó, do meio. Tô a brincar, achei que era o... Por favor, morri. Você... Tinha embaixo. Tinha embaixo. Tem nada de vergonha. Tinha embaixo. Tinha embaixo. Não tem nada de vergonha ali. Tem nada de vergonha ali. Mine... Fim! Tem nada de vergonha ali? Eu vejo você. Vá fora. Você não me engança. Vá fora agora. Essa é a minha arma. Essa é a minha agora. Dê-la. Por que eu deveria? Vá fora. Você tem alguma coisa em você? Vamos lá, vamos ver. Eu não vou perguntar novamente. Qual é o seu nome? Meu nome? Por que você importa? Eu... eu estava apenas perguntando... Oh, espécie. Eu estou sério, o que mais você tem? É isso. Não me engança. Eu vou te pôr. Dê-me o que você tem. Eu não estou escraindo. Vamos lá. Eu não tenho nada. Tudo. Dê-me essa capa. Não. Onde você conseguiu? Eu lhe pedi uma pergunta. Meu pai me deu. Dê-me. Dê-me para mim. Dê-me. 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 O que é que ele faz burro das crianças? Mãe é horrível. Você é bozinha. Dê-me. Eu não quis dizer, eu não quis dizer. Eu não quis dizer. Ela largou a arma, ela era uma do mal e ela não largou a arma. O homie de vacilou, o cara ficou olhando que tem bobão assim. Meu Deus, homie, 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 você me ouve? Homie. Eu não conheço. Eu não conheço. O que é isso? Não lembro, aí tá a Krista mó brava assim, depressiva. 16 meses? 16 meses... Então, 16 meses, mas já um ano cara. Só um ano, ela tá com cara demais, ela não parece que não tem bebê mais. Krista, fala comigo. ... 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 Parece que ela tá com 15 anos, sei lá. ... 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 Você acha que isso é ruim? Esperamos para o Wellington. E conversa comigo sobre o calor. Se nós fazemos. Nós ainda temos alguns meses atrás de nós. Este fogo vai virar de sleet. E arroz. E arroz. E não será fácil. É seguro lá? Safer do que aqui, por causa do calor. Ou assim eles dizem. Ok, nós precisamos continuar indo para o norte. Oi, Miss Lee. Eu tenho certeza que você está. Agora eu vou procurar mais de novo. Você só mantém o fogo lit. E aí E aí E aí Então, vamos lá. Quero pegar tudo menos que precisa primeiro. Olha a roupa aqui ó, uma jaqueta aí ó. Quero ver tudo. Isso não tá faltando nada. Parece que ela tá mais velha ué. Foi um choque, ela é tão bebê, tá ligado? Se meus cálculos tiverem correto, você deve ter 10 anos. Porque lá no último capítulo, o cara psicopata lá disse que ela fez aniversário. Ela tinha 8, aí ela fez aniversário tinha 9 lá no final do último jogo. Agora ela deve ter... passou 16 meses, então... passou um ano então... E aí? 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 É melhor, mas ainda não é suficiente. As flames estão muito baixas. Isso não vai cair. Isso pode cair. Isso nunca vai cair. Isso não vai cair. Isso não vai cair. Isso não vai cair. Isso não vai cair. Fiquei na roda do Lee. Após que ele achou na farmacêutica. Era dele que a família dele arrancou. Isso não vai cair. 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 Não vai cair. Estou aqui, garota. Fã! 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 Ah! 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 Jesus, are you fucking kidding me?! Ah! Leave me alone! Stop fucking running! Ah! Ah! Let go, you little bitch! Jesus Christ! Ah! Come out of there! Ah! Ah! Ow, fuck! Ah! Ah! Jesus, are you fucking kidding me?! Ah! 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 Stop fucking kicking! Ah! Ah! Shit! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Tava perturbando a Crista, menos um pelo menos, se a gente não salvou ela, porém a gente vingou ela. Essa parte eu assisti, aí eu encontro fazendo um trem assim. Aí depois eu não sei mais não, juro que sim. Aí eu não sei. Derrick sacada. Olá? Olá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí? Krista, você está lá? Krista, você está lá? Krista, você está lá? Krista, você está lá? Calma aí Ah, errante morto É tipo, é como ele chama em português Olha, gente, Walker Virou errante Será? Acho que é, mano Walker, Dead Walker É zumbi, é errante Que chama agora, gente Os errantes Andadores Andador é foda, então Os errantes Os que andam por aí Corredores Dá pra voltar? Não Cara, esse cursor aqui é menor, velho Preferir o outro Fomei, Felipe Ah, não tem animal vivo Tem esse lindo apocalipse É um coelho, né, que matou lá Até agora não tinha o que lidar com animal perigoso Essa epidemia é global, velho Deve ser, né Como a gente pula na China Pontão de zumbi Na Austrália Isso aí é nos Estados Unidos Da América, né Brasil Fucking bad Brasil Meu Deus Meu Deus Tá perguntando os animais aí, ó O olho da Clementine é amarelo Dourado Ah, mano É tudo bem, garoto É tudo bem Você sabe onde estamos, garoto? Hum? Muita ajuda você O que é que você está fazendo? O que ele está fazendo? Ei, o que você encontrou, garoto? Onde você está indo? Espere aí A calça de coelha Onde? Aqui no canto E a caixão de coelha Eu acho que eu me mordei não Eu adoro o cachorro, velho Está com medo Um cachorro depois que me estranha aí Alô? É muito desconfortável em ficar nessa posição. Parece um bom caminho, mas você nunca sabe. Vamos olhar por um pouco de comida. Eu vou conversar com o cachorro. Mano, esse cachorro vai me morder, velho. Eu tô com medo. Vou conversar com ele. Calma. Não encontrei algo ainda? Aí você vai. Eu não vou te machucar. Mano, ele parece um bomzinho. Mas pelo que eu acabei de te machucar, é só esse cara. Eu tô doida. Acho que a gente manda, mano. Casca que coisa. Tem que ver em todos os lugares. Bem, aqui vamos. Oh, meu Deus. Obrigado. Olha, eu posso. Por que ele vai te morder? Porque você vai estar com comida e ele vai querer também. Agora eu só preciso... ... algo para abrir com ele. Vou fazer mais carinho nele, pra ele não morder. Olha lá, cachorrinho. Paz. 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 Cara, animais do apocalipse, velho. Ainda não é só. Eu tinha umas girafas soltas na cidade. Aí tem um cachorro. Parece que ela já está aqui por um tempo. Parece que eles eram uma família feliz. Só uma vez. Não tem comida aqui, também. Não tem comida. Não tem comida aqui. Não tem comida. Não tem comida. Não tem comida. ele está morto. Olha, você pode ver a peça. Parece que ele tentou tirar a peça. Tudo bem. Nós somos inteligentes, mas ele não. Nós somos inteligentes de todos eles. Isso foi o único papel. Errante, ele chamou o Zubi de Errante. Ei, é tudo bem, garoto. Ele não pode nos ajudar. Você acha que ele se mantém? Ou alguém força ele a fazer isso? É tudo bem? Não. 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 Refundou o cu. Focou muito dele. Mais ou menos. Não. Diga. Não. Mas não não deramando o cu. Ele não está morto. Ele não está morto. Ele não está morto. Não. E aí Tá faltando força. Mais uma vez, só pra conferir. Vê? Nós temos que ficar fora da sua cerca. Pobre homem. Pobre homem. Eu gosto de pensar que... Se eles estiverem vivos... Eles provavelmente queriam te ajudar. Nada. Isso parece que sobe. Eu acho que nós poderíamos abrir a cana com isso. Ah... Ainda bem chato. Ok. Bem... Agora nós estamos chegando em algum lugar. Por favor, não seja ruim. Amigo. Olha lá. O cara tá olhando fixamente pra você. Fui cheio de sangue. Zumbi, mano. Tá fraca, mano. Vai virar um luz começo aí, mano. Que gozo. Beijão. Pfff. Obrigado, Deus. Não. Me dá um pouquinho... Eu vou alimentar ele... Mas eu vou alimentar ele... Porque é como sou cara legal. Eu acho que você está meio hungry, também. Vou alimentar, meu amigo. Mas você não me morde, não. Por favor. Que tal... Aqui você vai. Ei, você não tem nada. Não! O que você fez comigo, cachorrinha? Isso é uma amizade, velho! Aí, ó! Tô preso, hein! Tô preso, hein! Tem que ajudar a gostar! Rapaz, cachorro! Tô preso! Tá... Eu... Desculpa! Tô tentando te dar um pouquinho de comida. Você não tinha ajudado com a exoterina? Ele ia pular e ia morder meu braço? Tem jeito? Ok! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!